Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui no nosso canal, na TV Transporta Brasil, no YouTube e também na nossa fanpage, no Facebook. Já estamos aí trazendo conteúdos com frequência há mais de 14 anos para vocês que transportam o Brasil de verdade. E vocês, claro, não vão começar o vídeo sem deixar aquele joinha que ajuda muito o nosso trabalho, que apoia aqui a nossa causa e também para você que ainda não é inscrito no nosso canal, já somos 11.200 inscritos, então se inscreve aí e ativa os sininhos para receber todas as notificações. Hoje a gente vai atualizar aquela nossa lista mensal dos caminhões mais vendidos no Brasil. Tivemos algumas poucas mudanças no ranking em relação a março e hoje a gente vai ver os resultados dos números da Fina Brave de 1º de janeiro até o dia 30 de abril. Então vamos lá com a 10ª posição, que ficou com o caminhão Scania R450, que teve 850 emplacamentos nesse período. Em 9º lugar ficou o Volkswagen Delivery 970, um dos líderes dos caminhões leves, que registrou 938 emplacamentos até o final de abril. Na 8ª posição, o tradicional Volkswagen Constellation R24280, que fechou o período com 965 emplacamentos. Em 7º lugar, olha aí o Mercedes-Benz Actros 2651, subindo nas posições com 1.004 emplacamentos até 30 de abril. Em 6º lugar, mais um Mercedes, olha aí o Mercedes-Benz Acelo 1016, com 1.144 emplacamentos. Na 5ª posição, olha aí o semi-pesado da Volvo, o VM270, que teve 1.337 emplacamentos nesse período. Em 4º lugar, mais um caminhão da Volvo, o FH460, que está sempre na lista dos mais vendidos, e que registrou 1.365 emplacamentos até 30 de abril. Na 3ª posição, continua o DAF XF, que registrou no período 1.804 unidades emplacadas. Na 2ª posição, o Volkswagen Delivery 11180, que registrou 1.981 emplacamentos. E o grande líder de venda há muitos meses, já no topo do ranking, é o FH540 da Volvo, que teve 2.592 emplacamentos nesse período. É isso aí, está acompanhando o ranking? Todo mês aqui vai ter atualização, e você que transporta o Brasil de verdade, deixa o seu like, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, e até o próximo vídeo sobre a vida em movimento. Valeu!